Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de Monster Hunter World no canal. Cara, como já falei nos outros vídeos, não posso cansar de repetir que jogão da... né? Mano, esse jogo eu tô na boa. Peço desculpas pra vocês que era pra mim ter postado esse vídeo ontem, né, na quinta, que nem eu comentei com vocês, eu posto Monster Hunter toda segunda e quinta, religiosamente. Era pra ser. Porque ontem, cara, eu fiquei jogando o game, falha minha, desculpem, por isso não teve vídeo. E hoje, né, segue aí o novo vídeo e as minhas desculpas, valeu? Desculpa aí. Se você não tem acompanhado os vídeos anteriores, o game tá muito, muito, muito bom. Então, vai lá, dá uma olhadinha, se você tá chegando agora, não é inscrito no canal, se inscreve, cara, marca o sininho e vem com a gente, beleza? Bora lá. Depois daquela luta violentamente violenta contra o Barhot, né, aquele bicho esquisito, enfim, difícil, casca grossa, literalmente. Agora, a nossa missão é encontrar aí o cientista perdido. Nessa região, tem um cara que vai nos ajudar aí com os seus conhecimentos e o cara tá perdido e a gente vai ter, obviamente, que encontrar ele. Não é nem novidade que... é óbvio que vamos chegar lá, vai ter algum monstro. E mais é isso aí, vamos lá. Ali no mapinha ali já havia um barrote perdido lá. Não vou nem chegar perto agora, porque, meu, esse bicho deu canseira no vídeo anterior. Não morria, cara! Não morria! Uma coisa que eu preciso aprender também é upar, né, minhas armaduras e tal. Aqui eu tô usando ainda, né, a armadura do... Nossa, ia falar a armadura dos Karjas. Tô achando que tô em Horizon Zero Dawn, liga! É a armadura do Jargas, né? Tô experimentando pela primeira vez esse... Esse arco, né, o arco e a flecha aqui. Aparentemente eu tô gostando, pessoal, na boa. Só que eu acho que eu preciso upar muito ele pra ficar de acordo mesmo, pra dar dano violento. Porque agora, aparentemente, quase não machuca nem essas libélulas alienígenas esquisitas aqui. O bagulho é bem fraquinho. Cara, eu nem sei o que eu fiz aqui. Desculpa aí, pessoal. Parar de palhaçada aí. Vamos pro que interessa, né? Testa a arma e depois. Não gravando. Olha o barrote ali, ó. Ô, bicho chato, cara. Passar reto. Nem mexer com ele dessa vez. Deixa pra lá. Pistas. Lama grudenta antiga. Livro. Ah, achamos aí a nossa primeira pista decente, né? De onde pode estar aí esse tal cientista. Pします. ... ... ... Pegadas do cientista Agora a gente está perto Olha o cara ali Pontinho verde em cima dele Vai dar merda Certeza que vai dar merda Mano, é um barrote Totalmente fudido Olha Que giura a todos Essa bia que é da merda Mano, olha lá Mano, olha lá Cara, em todo lugar A fase da água É uma droga É giura a todos Acho que é isso aí mesmo E mestres da água É o pior Nossa, cara Ele joga a mesma coisa Que o barrote joga Essas gosmas Muito loucas E tudo quanto é peixe Esses bichos Que ficam escondidos na água Eu sempre lembro Daquele boss De Resident Evil 4 Aquela baleia Tubarão Sei lá, gigante Tudo pra mim É referência Aquilo, cara E eu acho que eu escolhi A arma errada Pra essa missão Cara, olha Tira 4 de dano É inútil Liga Mas vamos lá Vamos brincar Qualquer coisa Depois a gente tenta Outra arma Meu, que bicho esquisito Não dá pra você chegar Muito próximo Porque Esses barros Esses negócios Que ele joga Igual o barrote jogava Te prende É o mesmo esquema Olha lá Tira nada de dano O bom É que os outros Bichos Os outros peixes Estão Batendo nele também Mano Olha o Meu gatinho Lá Louco Eu ainda não entendi Onde eu tenho que bater Caramba Caramba Não sei Parece que não causa dano Mesmo Cara E a água Por si Ela já deixa Você mais lento Lama Esse bagulho é lama Não sei Não vai dar certo Isso aqui Eu vou demorar Séculos Pra matar esse bicho Desse jeito Aí Já era Essa arma Não ajuda Ver o que eu tenho Aqui na caixa De suprimentos Se tem algo Que eu possa Estar usando A meu favor Acho que não tem nada De especial Não E assim galera Não levem a mal Não me julguem E se a opção Tá aqui É pra gente usar Cara Quer saber Na boa SOS Com essa arma Que eu não vou Conseguir matar Esse bicho O SOS Galera Você chama Você manda O seu pedido De socorro E algum jogador Que tiver aí Com boa vontade Em ajudar Ele vai atender O seu chamado Torcer Pra aparecer Alguém Eu não sei Como é que funciona Né cara É a primeira vez Que eu tô usando Isso Geralmente Em outros jogos É assim Você chama A galera Que tá aí Disponível Vem ajudar E não é vergonha Não viu galera Não é porque Eu tô fazendo Isso aqui Porque eu tô falando Isso Mas Não é vergonha Não cara Olha a desgraça Ali Ele fica em pé Também Eu achei Que ele só Nadava Muito bizarro Opa Apareceu Alguém ali Alicia Chega mais Alicia Ajuda Nós Aqui Porque o negócio Tá feio Não cara Nossa Veio Ó Alicia Ali no mapa Ali ó Ou Alicia É o palico Do jogador Eu acho que é Né Eu acho que o jogador É o nome Japonês Ali Olha mano Alguém de fora Ainda Que veio dar uma força Nossa Que sobra Cara Bom Vamos ficar Entretendo o bicho Aqui Até a ajuda Chegar Ali ó E aí Não Alicia É o jogador Mesmo É a jogadora O palico Dela Que tá Com o nome Japonês Esquisito Caraca Mano Eita Tio Ó a arma Da mina Isso mesmo Fih Arregaça o bicho Aí Eu vou tentar Ajudar Mas eu acho Que eu não vou Fazer Estrago Nenhum No monstro Mas vamos lá Tio 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 Vamos lá. Cara, que arma é aquela, meu? Regaça. Ah lá, o bicho já tá grog. Cara, eu vou dever até a alma pra essa menina, velho. Caramba. Ela vai acabar matando o bicho praticamente sozinha. A gente finge que ajuda, né? Não tem mais. Não tem mais. Caramba. Olha isso, velho. O monstro enrolando num barrote. Cara, é bom quando eles lutam entre si porque eles tiram muito dano um do outro, cara. Então deixa o pau comer. Você tá enfrentando um monstro, ele encontra outro, deixa ele lá ferrando o pau. Muitas das vezes o monstro vai fazer amizade com o outro e vai vir atrás de você. Mas na medida do possível, quando eles começam a brigar, vaza. Deixa eles quebrando o pau lá e some. Cara, olha o barrote aqui. Dá nele, barrote. Dá nele. Só não vem pra cima de mim. Caramba. Aí, cara. Falei pra vocês, ó. Falei pra vocês. Falei pra vocês. Nossa, tomei Uhul, foi o Willy, mano Opa, tomou choque Nossa, deu dano, hein Ó, 30 de dano Isso é ótimo, cara Começando a mostrar meu valor pra Alice aqui também Da hora Aê, cara Muito legal Meu, adorei esse negócio de chamar alguém pra vir ajudar, cara Olha aí Eu sozinho ia matar esse bagulho aqui nunca Não com essa arma, né Legal Legal Mais um monstro aí, pessoal Mais uma vez, desculpa a demora, tá, da postagem Espero que vocês tenham gostado do vídeo E não esqueçam também de avaliar, tá Se possível, comentem lá Vamos interagir O que vocês acharam aí Da função SOS Eu achei Demais Obviamente, né E mais uma vez Peço a vocês que Se não é inscrito Vai lá, dá uma força Se inscreve Marca o sininho Recebe as notificações Fica por dentro de todas as postagens, tá E venha conhecer um pouco mais do meu canal É um prazer ter você aqui comigo, valeu Se você já é de casa Muito obrigado por continuar acompanhando E vamos interagir, galera Forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau